Nós vivemos o melhor pedaço da terra, calma no Brasil que a Europa está em guerra. Nós vivemos o melhor pedaço da terra, calma no Brasil que a Europa está em guerra. Neste Brasil é bem bacana a mocidade, não anda armada nem sequer de canivete. Enquanto os outros tem batalhas de verdade, nossas batalhas são batalhas de confete. E não nos digam que nós somos terroricos, pois ao contrário que somos muito coráticos. Nós combatemos com os carros alegóricos, penianos, tenentes democráticos. E não nos digam que nós somos terroristas. Nós vivemos o melhor pedaço da terra. Calma no Brasil que a Europa está em guerra. Nós vivemos o melhor pedaço da terra, calma no Brasil que a Europa está em guerra. Neste Brasil é bem bacana a mocidade, não anda armada nem sequer de canivete. Enquanto os outros tem batalhas de verdade, nossas batalhas são batalhas de confete. E não nos digam que nós somos terroristas. Pois ao contrário, somos muito coráticos. Nós combatemos com os carros alegóricos, penianos, tenentes democráticos.